A gente já abre o programa falando sobre diversão. O evento animou a cidade no sábado. Uma deliciosa feijoada, ou melhor, uma feijuca, reuniu famílias com música de qualidade e muita solidariedade ao hospital infantil com a doação de alimentos. Veja como foi mais uma edição da Feijuca do Bolacha. O aroma irresistível da feijoada trouxe um toque especial para o almoço dos joinvilenses. Arroz, farofa, salada e laranja. São várias opções que enchem o prato. Mas quando você pergunta qual é o complemento perfeito para a feijoada, as pessoas têm a resposta na ponta da língua. Para começar, os nossos bons amigos sempre junto com a gente. A comida deve ser perfeita, né? Não pode faltar. O samba, o pagode, o jacanejo, uma boa música. E não é que o evento atendeu ao pedido? Teve muita música boa. Diversão para a criançada. Dança. E claro que reuniu os amigos e também a família. Amanda considerou a festa como o momento perfeito para uma despedida. É a minha despedida hoje porque eu estou indo para a Austrália, aproveitando essa festa boa, música de qualidade, comida deliciosa. E dividindo esse espaço com as pessoas que eu amo, que é a minha família e meus amigos. Tudo começou com uma festa pequena, expandiu e hoje atrai milhares de pessoas. O evento também contribui para ajudar aqueles que necessitam através de doações de alimentos. Cada ano vai mudando, né? Então, cada ano que faça é um local diferente. Hoje estamos aqui na Blesse, uma casa nova. Então, ampla, espaço gostoso, espaço bonito. Então, assim, é sensacional, né? Receber esse pessoal, gente que a gente conhece, gente que a gente não conhece. Mas, assim, é tudo intuito. Todo mundo que está aqui está ajudando o hospital infantil. Então, cada ano que passa, a gente ajuda uma instituição carente. Esse ano a gente resolveu ajudar o hospital infantil, onde vamos estar entregando quilos de alimento para o hospital. A feijuca do Bolacha já se consagrou como uma tradição na cidade. Desde a primeira edição, encanto o paladar e aquece o coração de todos aqueles que participam. Muito bacana, um lugar familiar, comida boa, música boa, estou gostando muito. Nós viemos em todos, é muito bom, nunca deixem de vir, de prestigiar. Porque a feijoada do Bolacha, ela já é tradição na nossa cidade. Que delícia! Final de semana? Foi de chuva? Foi com chuva. Mas teve feijuca do Bolacha, teve festa, muitas festas juninas.